E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no Falcon BMS 4.33 para recrutas. Falcon BMS 4.33 para recrutas. Dando procedimentos ao uso de armamento com configurações simples. Hoje vamos usar um armamento que o pessoal adora, que é o AGM-65. No caso aqui, eu estou usando o AGM-65D Maverick. Essa versão aqui é uma versão muito usada nos combates do Falcon BMS. Só que aqui vamos usar ele, desculpa aí, num alvo fixo aqui no A-point 4. Vamos dar um recom aqui. A-point 4. Nessa área aqui, que é uma área de teste no teatro europeu, tem um alvo aqui, onde vamos atirar nele, que é um alvo com a configuração pré-determinada. É o nosso amiguinho aqui, é um caminhãozinho tanque. É esse alvo que nós vamos acertar, porque ele já está determinado nas coordenadas do A-point 4. Por isso, vamos decolar e vamos atirar nele, numa coisinha bem simples. Bora lá, vamos voar! E aí, galera? Já estamos aqui dentro da aeronave. Como sabemos, temos um alvo pré-determinado para o Maverick AGM-D no A-point 4. O Maverick precisa ser pré-carregado no sistema, ou seja, ele precisa carregar o giroscópio. E gasta mais ou menos 3 minutos. Por isso, vamos decolar aqui e ligar ele enquanto carrega. Enquanto isso, eu edito o vídeo para até chegar próximo do alvo, nós podermos acertar o nosso objetivo. Bora lá, vamos subir! Falcon BMS 4.33 para recrutas! Vamos subir, vamos subir! Sobendo! Sobendo! E tá pulsou! E aí, ponte 4! Beleza! Aí, tá pulsou! Sob não! Estamos a 47 milhas aqui, ó! 47 milhas! Vamos fazer o seguinte, como ele gasta um tempo para aquecer, só virar aqui. Senão, não chega lá muito em cima da hora. Só dá um pouquinho só. Pronto! Enquanto isso, eu configuro o armamento aqui. Só diminuir esse aqui, que eu não precisei de seguir todo. Beleza! Vamos ligar o laser, o Master Armor. Vamos configurar o armamento. Aqui, ó! São 9 e 37. Vamos configurar o laser aqui. Laser! Zero! Cinco! Nessa setinha! Zero de novo! Beleza! Ele gasta 3 minutos para... Alinhar o giroscópio dele. Vamos só zerar aqui. Vamos ligar aqui, ó! Isso! Daqui 3 minutos ele tá ok. Enquanto isso... Aguarda aí! Já já é de volta! Ok! Como vocês podem ver aqui, o giroscópio do Maverick já está alinhado. Vamos direcionar para o nosso E-Point 4. E tem uma bateria ali, mas quer ter com ela não. Faz parte da nossa missão, ó! Sobra outro vídeo que eu tô montando. Ok! Pera aí! Só virar para o lado ali para facilitar a vida dele. Ok! Eita, beleza! Vamos ligar o TGP aqui. Aquela configuração que eu fiz aqui foi só ligar. Então, não precisa mexer mais do que isso aqui não, viu? Configuração simples. Falcão BMS para recrutas. Estamos a 24 milhas do alvo. Só dar uma olhada no sensor aqui. Ah! Olha o caminhão-tanque lá. Quando ele estiver mais perto ali, a gente trava melhor nele. Pera aí! Só trocar essa cor aqui. Pronto! Vamos ver se a gente trava no alvo ali. Travadinho! Agora vamos passar o sensor que ensói para o visor da direita. Desculpa aí, pessoal. Pera aí! Pronto! Pronto! Travado! Aqui é a direita! É... WPN! Coloque ele em só e aperta a letra O! Beleza! Pronto! Travado! Pronto! Posso lançar! Pode lançar! Pronto! Pronto! Passa para cá, que pode esquecer o míssil. E vamos conferir o show aéreo, como diz o outro. Acho que eu atirei no caminhão errado. Atirei nesse caminhãozinho aqui. Acho que eu estava nesse aqui da frente. Olha lá, o que eu falei? Fala mesmo não, pessoal. Vocês entenderam o negócio? Você viu lá que, mesmo sendo um alvo pré-determinado, é por isso que tem esse TGP aqui. Você tem de visualizar o alvo? É, coisa aqui nem a paz. Esquecida disso. Mesmo, uma vez que você está usando o TGP, justamente para isso, para você visualizar o alvo. Existem outros lançamentos do Maverick, onde você só visualiza, é bem difícil, né? Visualiza e atira, né? Qual que é essa aqui, a maneira que vocês mais vão usar aqui no Falcon BMS? Ou seja, alvos pré-determinados. Espera aí, pessoal. Desculpa aí. Você tem um alvo pré-determinado, não há coordenado. E o objetivo do TGP é justamente para você visualizar, para confirmar o alvo. Apesar de ser coordenado, pode estar um pouquinho para lá e um pouquinho para cá. Então, você faz a correção. Foi o que eu fiz aqui. Só que tinha dois alvos parecidos lá, né? Mas é isso aí, Falcon BMS 4.33 para recrutas. Existem outras maneiras de lançamento do Maverick, pessoal. Mas é essa que vocês vão mais achar como facilidade. Talvez eu poste outro vídeo de outra maneira. Por isso, acompanhe os vídeos aí. Valeu! Fui! E aí